Fique ligado no futebol! Manchester United e Newcastle estão competindo pela contratação de Rabioti da Juventus, pensando em 2024. O esporte rejetou a primeira oferta do Arsenal no valor de 35 milhões de euros pelo defensor Osmane Diomandé. Arsenal, Liverpool e Manchester United estão de olho em Aaron Hickey do Brentford, junto com o interesse do Bayern de Munique. O atacante italiano de 15 anos de idade do Milan, Francesco Camarada, está atraindo o interesse do Manchester City e do Borussia Dortmund. Luca Langone assinou prorrogação de contrato até dezembro de 2027, juntamente com Marcelo Delgado, do Conselho de Futebol do Boca Juniors. Gabriel Barbosa pode ter a chance de retornar ao futebol europeu em janeiro. Cinco clubes da Europa estão interessados no atacante brasileiro. Armando Broia de volta ao elenco. O Chelsea rejeitou mais de três ofertas de empréstimo e acordo permanente para Broia. O Chelsea está de olho em Van Toney, avaliado em 60 milhões de euros antes da janela de transferências de janeiro com os Blues confiante em garantir um acordo. Enzo Fernandes registrou apenas uma vitória contra o atual time da Premier League desde que o Chelsea o contratou por 106 milhões de libras. Foi contra o Borunemute em maio. A Real Sociedad, clube da Premier League, está planejando em fazer uma oferta de 30 milhões de euros para o jogador japonês Takefusa Kubo, em janeiro. Depois de levar uma goleada de 8 a 0 para o Newcastle na Premier League, Shedfield United pode demitir o técnico Paul Hackenbaran.